Olá, João. Tudo bem, Miguel? Eu ia perguntar... Eu estou bem, graças a Deus. Eu queria perguntar se você está aí em Israel. Eu queria perguntar se você, primeiramente, está bem. Se você e sua família estão bem. Como é que vocês estão? E onde é que vocês estão? Se vocês sofreram algum tipo de risco nesses últimos dias? Enfim, como é que você está? Bom, Miguel, boa tarde para você, para os ouvintes. Não, eu não sofri nenhum tipo de risco. Esses dias, porque eu vivo no norte do país. E aqui, por conta do Hamas e da jihad islâmica não terem a tecnologia necessária para produzir nisses que cheguem até a distância que eu estou, a gente vive, nesse momento, num silêncio tenso. Uma tensão silenciosa, melhor dizendo. Por que eu digo isso? Porque a tendência é que a gente não viva nenhum tipo de violência na região que a gente vive saindo de Gaza, mas a gente está numa expectativa bastante negativa de um confronto também na parte norte de Israel, especificamente com o grupo Hezbollah do Líbano. Hoje, a gente já teve os primeiros embates, a gente não tem certeza do que vai acontecer, mas isso tende a radicalizar muito a guerra, o número de mortos e, enfim, e todas as condições que a gente vive aqui. Mas, sim, por enquanto, eu estou bem, e isso é mais importante, pelo menos para a minha família, que para outras pessoas eu não posso dizer o mesmo, dos dois lados do mapa. João, você mora aí em Israel desde sempre? Há quantos anos? Eu moro aqui desde 2000 e sou brasileiro. Nasci no Brasil, moro aqui desde 2009. Nasci no Rio, morei aí até 2009, estudei História na Universidade Federal Fluminense, sou historiadora aí, aqui eu estudei História na Universidade, estudei o mestrado na Universidade que ela vive, e estou aqui desde então. Ah, legal. Você era meu vizinho, eu estou morando em Niterói há dois anos. Eu morava no Rio, mas, pois é, ia em Niterói bastante. Todos os dias, praticamente. Tá bom. Então, você é do Rio de Janeiro, estudou em Niterói. Exatamente. Eu sou do Rio de Janeiro também. Eu moro em Niterói há dois anos, mas sou do Rio de Janeiro. João, e você... Então, você é historiador, né? Sim. Inclusive, Miguel, eu escutei a maioria da fala da Bárbara, ok? Olha, eu não sou o tipo de pessoa que participo desse tipo de debate para defender a ocupação israelense, e não vou fazer isso aqui, obviamente. Não é no que eu acredito. Eu acho a ocupação um crime contra a humanidade. Eu acho, enfim, algumas pessoas atualmente estão alcunhas de apartheid, né? E eu acho que... Eu não chamo de apartheid não só por questões legais, né? O apartheid, para você considerar o lugar um apartheid, você precisa ter... Você declarar soberania sobre ele. No caso, já não declarou nem sobre a faixa de Gaza, nem sobre a cidade de Jordânia. Mas também porque eu acho que a ocupação é pior que o apartheid, em diversos aspectos, né? A ocupação militar é muito cruel, ela promove prisões arbitrárias e, enfim, retira os direitos dos palestinos. Eu não venho aqui para defender a ocupação israelense de jeito nenhum. Pelo contrário. E muito menos os bombardeios que Israel começou a fazer em Gaza agora, que também, para mim, são totalmente lamentáveis. E, se bem, eu não estou nem um pouco de acordo com o que a Bárbara disse sobre o que está acontecendo o genocídio perante nossos olhos, porque o genocídio precipõe a intenção e precipõe o extermínio. E, enfim, eu não... Não é que eu não acredito. Eu seguro que não existe uma intenção de extermínio do povo palestino por viver aqui, por ter servido o exército de maneira obrigatória e ter visto as coisas de dentro. E também porque eu acredito na competência do exército de Israel e não existe... Enfim, seria muito incompetente o Israel se tentasse realizar um genocídio há 70 anos, vendo a população palestina somente aumentar. Agora, eu não estou justificando a ocupação. Por outro lado, são crimes contra a humanidade e eu só acho que a gente tem que dar os nomes corretos para os eventos. E o fato é que Israel não é julgado nos tribunais internacionais por genocídio, não é nem acusado, no caso. Então, enfim, eu acho que politicamente esse termo pode ter um peso e ser usado, mas, na prática, ele não se justifica. E muito do uso do termo genocídio, ele é bastante problemático, a meu ver, porque eles querem, enfim, cumbir os judeus de fazerem a mesma coisa que eles sofreram. E as comparações com a Alemanha nazista, elas são constantes, ainda que elas não tenham absolutamente nenhuma relação, porque em um dia, na Alemanha nazista, nos campos de extermínio nazistas, morriam duas vezes mais judeus do que morreram todos os palestinos somados desde que existe o Estado de Israel, que, no caso, foram cerca de 60 mil. Em um dia, saiu em Auschwitz, chegou a morrer mais de 70 mil pessoas. Em Auschwitz-Birkenau. Os campos de extermínio, com câmara de gás, o que, enfim, para mim, não é uma comparação cabível. Agora, eu queria aproveitar esse espaço rápido para fazer alguns comentários sobre o que ela fez, porque existem algumas imprecisões, a meu ver, historiográficas, na fala da Bárbara, e algumas informações foram ocultadas também. Eu acho o seguinte, o princípio de autodeterminação dos povos deve valer para todos os povos, tanto para o povo judeu quanto para o povo palestino. E eu acho que, quando a gente nega o princípio de autodeterminação somente ao povo judeu, a gente está flertando com o antissemitismo. O povo judeu foi perseguido durante toda a história, e até depois de receber a cidadania na Europa, por diversos nacionalismos, inclusive, e o sionismo é uma reação, é uma resposta à questão judaica. É a ideia de que os judeus não serão aceitos em estado nenhum no mundo como judeus, porque, ainda que eles abram mão da sua identidade judaica de povo ou nacional, eles são vítimas do antissemitismo, porque quem define o racismo, no caso, não é a vítima, senão é o perpetuador do racismo. Então, quem define o que é o antissemitismo é o antissemita, e o antissemita, quando diz o judeu não é confiável, ele não pode ser membro dessa nação, ele empurra o judeu a criar o seu movimento nacional. E o sionismo é uma reação à questão judaica, que é a formação do nacionalismo judaico. E o sionismo tem várias vertentes. Ela citou, por exemplo, o diário do Erxel. Eu não conheço essa frase, não sei se ela leu os diários do Erxel. Eu li os diários do Erxel, e também li o livro Ock Neuland, que é um dos livros que o Erxel escreveu, e o Erxel comentava, ele é um dos pensadores sionistas que mais propunha a coexistência com os árabes, inclusive de uma maneira liberal e até utópica, dizendo que os árabes iam ganhar com a prosperidade econômica da região, no seu livro Ock Neuland. Existiam pensadores sionistas de outras linhas que eram anti-árabes, racistas, que sempre foram minoria dentro do espectro sionista, mas que, lamentavelmente, hoje em dia, eles se transformaram em maioria no Estado de Israel. Hoje em dia é a maioria absoluta, mas eles conseguiram formar o governo. Mas a gente também teve vertentes de sionistas socialistas, marxistas, como, por exemplo, o Borohov, que é a corrente da qual eu sou adepto, que dizia que o Estado de Israel deve ser criado porque o judeu não foi aceito como parte do proletariado nacional em lugar nenhum do mundo. De fato, nem sequer na União Soviética, após a Revolução, os judeus foram incorporados, os judeus deixaram de sofrer o semitismo. E também por isso, eles sonharam com a ideia de poder realizar a Revolução num Estado de maioria judaica. Enfim, e aí discorre-se sobre uma série de questões, algumas eu não vou me estender, por exemplo, sobre a compra de terras. A compra de terras não foi uma compra privada, ela foi uma compra feita pelo movimento sionista, pelo fundo sionista, pelo Kerem Khaim, e pelo fundo básico para a terra de Israel, que era justamente com o objetivo de construir um espaço, um lar nacional judaico sob conhecimento do Império Otomano. O Império Otomano tinha conhecimento disso e vendia as terras para o movimento sionista sabendo dessa intenção. Então, não é uma compra privada, isso é manipulação de informação. E ela se refere ao mapa da ONU, da partilha de Palestina de 1947, como um mapa injusto, porque daria 14 mil quilômetros da terra para o Estado judeu e 10 mil para os palestinos, que seriam 1 milhão e 100 mil, inclusive ela custou 100 mil, contra 700 mil judeus, o que a gente pode considerar esse mapa injusto, mas ela não cita que a delegação árabe se recusou a se reunir com a ONU e apresentar suas demandas. Ela também não citou que em 1937 uma comissão britânica propôs uma divisão da terra em dois estados chamada Comissão PIL, você pode procurar o mapa no Google agora, Comissão P-E-E-L, que propôs aos judeus cerca de 17% do território da Palestina naquele momento e aos árabes quase 79%, porque os britânicos pretendiam permanecer com parte dos territórios e o movimento sionista aceitou essa proposta e o movimento árabe não aceitou essa proposta. Enfim, e aí a gente teve, no dia que a partilha da Palestina foi votada na ONU, a gente começa uma guerra civil dentro do território que não foi começada pelos judeus, foi começada pelos árabes aqui dentro daquele momento da Palestina Britânica. E essa guerra, no final das contas, quando Israel declara o Estado, quando o Estado é declarado em 1948, no dia 14 de maio de 1948, Israel recebeu ataque, sofreu ataque de cinco países estrangeiros, o Egito, a Síria, o Líbano, o Iraque e a Jordânia. No primeiro mês e meio da guerra, a região tem 1.500 baixos, de 650 mil pessoas que viviam aqui em 1947, judeus no caso, 1.500 morrem em um mês e meio de guerra, a gente pode fazer as contas, é uma proporção bastante alta, é cerca de 0,3% da população, a gente pode fazer as contas que 0,3% da população do Brasil morresse um mês e meio em um confronto, quanto seria? E Israel, por incrível que pareça, sai vencedora nessa guerra, Israel que recebeu armas da União Soviética, no caso, no caso da Tcheca e Eslováquia com a autorização da União Soviética. Não era aliada dos Estados Unidos nesse momento, embora os Estados Unidos tenham reconhecido o Estado de Israel, a União Soviética foi o primeiro país que reconheceu oficialmente o Estado de Israel, e aí foi criado o Estado de Israel. E a gente tem o triste caso do grande número de refugiados palestinos, da Nakba, que estão dispersos até hoje e é uma situação bastante problemática, enfim, gente que perdeu essas casas até hoje não pôde voltar e que também não foram aceitos nos países árabes, especialmente no Egito e na Jordânia que conquistaram a faz de Gaza e a Jordânia e também não ajudaram a declarar o Estado palestino nesses territórios e que também não deram cidadania para esses palestinos que ficaram sendo sub-cidadãos nesses lugares, nem o Egito nem a Jordânia, nem o Líbano nem a Síria, nem outro país árabe para onde foram esses palestinos, ao contrário do que fez Israel com os árabes que permaneceram com os palestinos que permaneceram em Israel, que receberam cidadania israelense, hoje já são mais de mais de 2 milhões que vivem dentro da linha verde, território soberano de Israel e têm direitos semelhantes aos meus que também são cidadãos israelenses. Eles sofrem racismo? Sofrem, eles sofrem racismo, tem racismo em qualquer lugar do mundo, aqui também tem, é um racismo bastante problemático, especialmente nesse governo, mas eles são cidadãos israelenses, e eu acho que a questão dos refugiados palestinos é o problema que tem que ser resolvido, e ele vai ser resolvido no dia que a gente chegar a um acordo entre os dois lados, entre o lado palestino e o lado israelense. Eu, particularmente, eu concordo que a luta, que o povo colonizado tem direito a sua defesa, e eu concordo que a resistência palestina, ela tem justificativa, e eu concordo que o Hamas e esse tipo de, e esses grupos, e a jihad islâmica e outros grupos que usam da violência, inclusive, contra civis, que, outra vez eu vou discordar dela, a gente pode chamar de terrorismo quando as vítimas são civis, como existem terroristas judeus também, que realizam atentados contra cidadãos palestinos nos territórios, quando a vítima é civil e quando o perpetuador do ataque é civil, o nome disso é terrorismo, são ações deliberadas contra a população civis para atingir fins políticos. Agora, eu acho que, enfim, a luta é legítima, mas a gente não pode chamar isso de guerrilha, porque a guerrilha tem alvos militares, a guerrilha é organizada de maneira militar, ela não tem alvos civis, ela não massacra 250 pessoas que estão dançando numa festa. Então, a gente pode dizer que o gás é uma panela de pressão e ebulição, é verdade, ainda que a gente deva contuar que nos últimos dois anos Israel deu 30 mil licenças de trabalho para a população de gás, é uma coisa que não estava acontecendo ultimamente, e que estão injetando na economia de gás mensalmente cerca de 30 mil dólares, 30 milhões de dólares, perdão, então, justamente no momento que economicamente gás está recebendo mais injeções financeiras vindas de Israel e isso acontece, mas, enfim, isso não justifica, obviamente, é uma situação de pobreza, é uma situação colonial, no caso, Gaza é desocupada, é uma região bloqueada, Israel, como ela comentou, que Israel retirou seus assentamentos, seu exército de Gaza em 2005, só não, ela comentou que isso aconteceu no marco dos Acordos de Ósimo, não foi, foram 12 anos depois dos Acordos de Ósimo, eles deram autonomia para a autoridade palestina para os territórios palestinos, eles agora têm autonomia nos territórios A, autonomia completa, autonomia administrativa nos territórios B e os territórios C seguem sob controle israelense total até hoje e a ideia para quem quer resolver o problema, que foi uma resposta que ela não deu, eu tenho a minha hipótese de por que ela não deu essa resposta, a principal maneira da gente resolver esse problema é a gente dividindo essa terra em dois estados, se a base vai ser as fronteiras de 47, eu acho muito pouco improvável, porque naquele momento com a recusa palestina, Israel expandiu seu território, a comunidade internacional reconheceu as fronteiras de Israel naquele momento, eu acho difícil que isso se altere, as fronteiras de 67 são o que é mais falado, inclusive a própria autoridade palestina reconhece que essa é a base para a criação do Estado palestino e não existe outra solução para mim, a gente dizer que vai existir um Estado aqui, quem viu o que aconteceu tem dois, três dias, quem viu o que está acontecendo agora, alguém imagina que essas populações vão poder viver em conjunto a médio prazo? é óbvio que não, eu acho que, enfim, você desejar ou querer que os povos, que as pessoas se solidarizem com os outros após ser vítimas de barbárie é anti-humano, que bom seria se isso acontecesse, mas é anti-humano, a barbárie ela não é pedagógica, a barbárie ela só gera mais barbárie, então do mesmo jeito que o ataque do Hamas que matou já 900 israelenses, a grande maioria civis não vai gerar na população israelense solidariedade ao povo palestino, ao contrário, as pessoas estão querendo entrar com o pé na porta e que Israel massacre mais ainda a Gaza, enfim, obviamente que as pessoas falam em matar os terroristas, mas se os civis morrerem é a culpa dos terroristas, é o mesmo discurso que tem as pessoas que dizem que os civis israelenses morreram por culpa de Israel, quando a gente desumaniza os civis e justifica a barbárie, a gente só gera mais barbárie, e é verdade que o conflito é totalmente assimétrico, e a verdade é que Israel tem a responsabilidade pela ocupação, pelos crimes da ocupação, e por resolver a questão, porque quem ocupa é Israel e quem deveria resolver a questão é Israel, e a verdade é que o povo palestino é a principal vítima desse confronto e que eu, hoje, estou vendo uma situação que pela primeira vez na vida eu tenho medo de verdade do que pode acontecer comigo, com meus filhos, com os outros confrontos eu não cheguei a ter esse medo, fiquei preocupado, me dá muito desgosto ter a quantidade de mortos, especialmente do lado palestino, porque são a grande maioria dos mortos e são as pessoas a quem a gente tem que prestar solidariedade, mas a barbárie não pode ser justificada, a barbárie só gera mais barbárie, e se o conflito é assimétrico ou não, os civis, eles não têm que ter suas mortes justificadas, e principalmente o ataque deliberado a civis, porque não é que alguns civis morreram, é que 90% das pessoas que foram assassinadas eram civis, e agora a gente está vendo o que aconteceu em Gaza com uma série de civis sendo mortos, e algumas crianças e adolescentes também, e isso também não pode ser justificado de nenhuma maneira, nem para combater o terror, nem para nada, isso não pode ser justificado de nenhuma maneira, então a gente tem que, se a gente quer uma solução humana para esse conflito, a gente tem que começar por reconhecer o direito de autodeterminação dos dois povos, tem que reconhecer as demandas dos dois que são justas, e tem que entender que a barbárie não leva a gente a lugar nenhum, e que a morte de civis muito menos, que bom seria se a gente pudesse sentar na mesa de negociação. Não era o que eu tinha planejado falar, eu pensei que a gente ia falar mais sobre a atualidade ou qualquer outra coisa, mas é porque a fala da Bárbara, enfim, ela me incomodou em diversos aspectos, eu conheço a narrativa palestina bastante bem, e eu, enfim, o que me incomoda muitas vezes quando vem de organizações palestinas é que eles deslegitimam o direito do povo judeu de exercer seu princípio de autodeterminação nacional, enfim, e isso normalmente ele é negado somente aos judeus, ela citou o caso do Brasil, da limpeza étnica com os índios, e ninguém questiona o direito do povo brasileiro à autodeterminação nacional, pelo contrário, quando você fala em internacionalizar a Amazônia, ninguém fala que a Amazônia é brasileira, que isso, como você vai internacionalizar a Amazônia, é o território soberano do Brasil, eu não vou nem discutir se é certo ou não, se as populações indígenas da Amazônia deveriam ter seus territórios soberanos ou não, eu estou dizendo que esse questionamento só vem quando um dos lados é o Estado de Israel, que porventura ou não é o único Estado judeu do mundo, ou de maioria judaica do mundo, e com todos os seus problemas, não é eliminando o Estado que você faz justiça. Enfim, perdão por me prolongar demais. Muito bem, muito obrigado, João. Deixa eu só também deixar claro, eu repudio profundamente esse ataque do Hamaz à Israel, sou solidário à população israelense também, que ficou evidentemente chocada com isso, sou solidário, obviamente também aos palestinos, conheço de forma como uma pessoa com informação média sobre essa região, sabe, da situação dos palestinos, mas vamos falar então sobre a guerra, a guerra, falar sobre essa crise militar de agora, no dia que aconteceu, na hora que aconteceu, você estava onde? Vamos começar pelo lado humano, onde é que você estava? Eu estava na minha casa, aconteceu de manhã cedo, eu acordei, peguei o celular, e comecei a ver as atualizações das notícias que eu tenho do jornal Ares, um especial jornais aqui de Israel, mais antigos, que falavam, eu comecei vendo as notícias de foguetes sendo disparados contra a Jerusalém, e aos poucos eu fui lendo, eu fui percebendo que não era um ataque comum, dos que a gente está acostumado, de foguetes, simplesmente, ou tentativas de invasão por túneis, que tinham uma invasão com milhares de militantes do Hamas e da Jihad Islâmica, dentro do território soberano israelense, mas o território soberano é o que é reconhecido pela comunidade internacional, ou seja, que não é território ocupado, enfim, de acordo com a Convenção Internacional, e, de repente, eu fui lendo e vi que estavam tendo confrontos entre os moradores dessas regiões, os poucos que têm armas ali e militantes do Hamas e da Jihad Islâmica, o terrorista do Hamas e da Jihad Islâmica, estavam matando essas pessoas e o exército israelense demorou sete horas para chegar no lugar, o que é uma coisa inimaginável, que surpreendeu todo mundo aqui, que abalou a confiança do país nas Forças Armadas de uma maneira que não tem adjetivo para isso, aterradora, uma coisa atroz que aconteceu. É, porque muita gente fala, quer dizer, isso é óbvio, uma falha gigantesca do Serviço de Inteligência de Israel, que até então, pelo menos, era reconhecido como um dos melhores, mais competentes do mundo, o... como é o nome do Serviço Secreto de Israel famoso? O Mossad é o que atua fora das fronteiras de Israel e Palestina, tem os que funcionam aqui dentro, que é o Shabak, que é o Shimbet, que é o Serviço de Segurança Geral, e tem o Aaman, que é a inteligência, e as próprias Forças Armadas. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu não acredito que a inteligência pode ter falhado miseravelmente a tal ponto, eu não acredito nisso. Para mim, o governo israelense recebeu a informação e não acreditou que isso poderia acontecer, não deu aos grupos da faixa de Gaza a moral que ele deveria ter dado e não acreditou que eles tivessem condições de fazer o que eles fizeram. E isso a gente só vai descobrir daqui a algumas semanas, quando a gente tiver uma comissão investigativa para avaliar as falhas nesse momento. Mas é muito pouco provável. A inteligência israelense que usa métodos totalmente antiéticos e contra os direitos humanos para descobrir o que quer, quem viu o cinema israelense mostra isso de várias maneiras, o cinema palestino também, a série Falda, como eles coagem e ameaçam contar para as famílias que tem um homossexual aqui e que a esposa está traindo o marido e etc. Você tem diversas maneiras de descobrir tudo e você pode ter certeza que uma ação dessa que envolve tantas pessoas nos territórios ali na faixa de Gaza não poderia passar desapercebida pela inteligência israelense. Eu não acredito de forma alguma que a inteligência não tenha captado que uma ação desse caso ia acontecer. porque isso não é preparado em três dias, isso é preparado em um mês no mínimo. E aí a gente tem que entender o que aconteceu, porque o governo não levou isso a sério, porque hoje surgiu uma informação que o Egito alertou Israel sobre uma ação fora do comum do Hamas e o governo Netanyahu optou, segundo o ministro da inteligência egípcia, optou por deixar as forças de defesa de Israel na Cisjordânia para proteger os colonos e também o que a gente também tem que entender é que talvez os palestinos estejam melhores armados do que a gente esperava e a gente começa a suspeitar que existe uma ajuda, um auxílio bélico de países que não são que convencionalmente cedem armas para os palestinos, como por exemplo a Rússia e são hipóteses, a gente não tem como confirmar isso agora, mas por que eu digo a Rússia? Porque a Rússia ela não tem interesse na normalização das relações de Israel com a Arábia Saudita, que é uma coisa que está publicamente acontecendo, os dois lados já disseram, os Estados Unidos que estão intermediando as negociações também já disseram e essa normalização ela prejudica os interesses russos na Europa por causa do gás que os russos vendem na Europa se a gente tiver um oleoduto, um gaseoduto que passa desde a Arábia Saudita até os portos israelenses, podem cruzar o Mediterrâneo e fazer com que o petróleo saudita substitua o gás russo, além do fato dos Estados Unidos serem quem está intermediando essas negociações e poderem se fortalecer do ponto de vista internacional e afastar a Arábia Saudita da Rússia e ir para o Hamas, isso é totalmente interessante porque a diferença dos acordos que Israel fez de normalização com os Emirados Árabes e com o Bahrein, por exemplo, a autoridade palestina ela boicotou esses acordos, eles disseram, eles foram contrários e eles não ganharam nada com isso e dessa vez eles estão participando das negociações, eles fizeram exigências à Arábia Saudita, por exemplo, que Israel deixe de construir assentamentos no espaço de tanto tempo, que eles possam receber uma injeção financeira da Arábia Saudita, que haja uma embaixada da Arábia Saudita em Ramallah e etc., e a autoridade palestina então ela tem o que ganhar e ela tendo o que ganhar ela mostra à população palestina que os meios políticos eles podem ser melhores para a população palestina, eles podem ser mais positivos para a população palestina do que o confronto contra o Israel e o Hamas não tem interesse nisso, então isso atende os interesses do Hamas e da Rússia, isso pode ter aproximado dos dois lados, mas a volta de dizer isso é uma hipótese, está sendo lançada por alguns analistas aqui que ainda não tem nenhuma comprovação. É uma especulação interessante porque interessaria a Rússia para desviar a atenção da crise na Ucrânia, vou citar até os Estados Unidos, a primeira reação americana foi já mandar ajuda para Israel e ainda não mandou para a Ucrânia, que ainda não aprovaram essa nova ajuda para a Ucrânia, então sem contar que a desestabilização do Oriente Médio aumenta o preço do petróleo, também isso seria bom para a Rússia, mas enfim, é uma especulação, vamos esperar ter mais dados. Ainda sobre, eu li o seu site, por isso que eu chamei você aqui, achei muito bom, você escreve muito bem, o Conexão Israel, pena que você não atualiza tanto, tem que atualizar mais, o último aqui é de fevereiro. O nosso site está fora do ar, ele está com problemas técnicos, a gente foi atacado por um grupo de hackers. Não, está no ar, Conexão Israel, esse é o seu site. Ele está um pouco quebrado, a gente foi atacado por um grupo de hackers, mas a gente vai voltar. Eu tenho escrito muito no Twitter, ultimamente, por conta disso, e tenho falado no podcast, no lado esquerdo do mundo. Mas, pois é, enfim, a gente tenta informar e trazer alguma visão também, contribui com o que pode. É, eu achei interessante, eu li esses artigos aqui, são vários, não consegui ler tudo, li vários, tem esse sobre a reforma do judiciário, que é um assunto bem presente ainda, bem atual, porque, apesar de, esse último artigo aqui é de março, é final de março, de agora, 2023, a gente acompanhou que no Brasil chegou muito no judiciário, as grandes manifestações, manifestações contra a reforma do judiciário, e você também faz um outro artigo, conta a história, né, da, você conta a história dos grupos políticos, das forças políticas israelenses, por que que a esquerda israelense, é, como é que ela era forte no passado, né, você conta que ela era, foi fundadora do Estado de Israel, e, e como é que ela, ela perdeu força, e hoje em dia está quase, está quase alijada do processo político, até eu estava vendo um debate, num jornal agora, e aí, um analista lá falou, não, porque o Netanyahu tem que tomar cuidado, senão isso, a esquerda, a israelense, pode, é, fazer alguma coisa, mas, para você, é, o, o, o governo israelense do Netanyahu, é, ele, como é que fica, ele sai fortalecido, porque eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, cada hora, uma avaliação diferente, um para ele, que está acabado, porque o fracasso da inteligência, pode, vai ser atribuído a ele, outros que ele sai muito fortalecido, pela questão de, da guerra, o que que você, como você vê? Olha, eu vou, assim, o governo Netanyahu vai ter muita dificuldade, de explicar o fracasso que foi essa, essa derrota, que Israel perdeu esse confronto, né, ainda que Israel massacre e palestinos, e mate muito mais palestinos, do que vão morrer israelenses, ultradão dessa guerra, que é o que muito provavelmente vai acontecer, e eu não falo isso, é, com absolutamente, é, nenhuma felicidade, eu não quero ver morte de ninguém, é, muito menos de civis, ainda que Israel vá, em algum momento, recontrolar a fronteira, enfim, e, e derrotar militarmente o Hamas, Netanyahu perdeu esse confronto, né, eles estão saindo com mais de 130 prisioneiros israelenses, vale a pena se lembrar, que o último prisioneiro, sequestrado pelo Hamas, o soldado Gilad Shalit, ele foi sequestrado em 2006, e no ano de 2011, ele foi trocado, por mil, mais de mil prisioneiros, agora eles têm mais de 130 prisioneiros, tudo bem que a maioria não são soldados, e o soldado, o Estado, em teoria, tem a obrigação de devolvê-lo à sua família, uma vez que ele o tira da sua família para lutar, inclusive depois que ele é morto, Israel troca corpos de mortos por prisioneiros também, para poder dar um enterro digno ao soldado, que o Estado retirou de sua casa, né, mas isso é uma vitória do Hamas, que conseguiu quebrar com a confiança do exército, que conseguiu levar um grande número de prisioneiros, que conseguiu, enfim, fazer um estrago no sul do país, que não vai conseguir se recuperar durante muitos anos, e ele vai ter muita dificuldade de explicar isso, e nenhuma narrativa, nenhuma teoria da conspiração, até agora me convenceu que ele vai conseguir reverter esse jogo, porém, eu digo isso com muita tristeza, Miguel, a gente, a guerra, ela é um cenário de propagação de ultranacionalismo, de fascismo, e a gente já tem o governo mais radical da história de Israel, com pelo menos 20% deles, eu diria até mais, de pessoas que, se não são fascistas, via de regra, flertam com o fascismo bastante, ou são adeptos de outras teorias que não são muito melhores, e eu acho que, dependendo para onde essa guerra descambar, foi o que eu comentei, barbárie, ela não gera civilização, ela gera mais barbárie, e se, por exemplo, se a gente vê que o Estado não consegue controlar a situação, ou que o conflito se expande no norte, na Cisjordânia, ou dentro do território israelense, a gente vai ver, a gente pode ver, a gente pode ver, colonos também fascistas, outra vez realizando pogroms, massacres, contra populações palestinas, como a gente viu algumas vezes esse ano, uma vez em específico, bastante forte, a gente pode ver, esses grupos darem força, e a gente pode ver um golpe real de Estado, nesses moldes, a gente pode ver muita coisa, eu prefiro não projetar esses cenários, para não me deprimir, mas isso pode acontecer num confronto como esse, então, a gente, o que eu aprendi, a primeira coisa que eu aprendi, na faculdade de história, é que o futuro é a parte da história que a gente não conhece, então, eu não cravo nada agora, hoje, o Netanyahu, ele está enfraquecido, agora, se ele cai, se ele vier a cair, quem vai entrar no lugar dele, o que vai substituir o Netanyahu, nesse momento, é muito difícil a gente saber, hoje, por exemplo, está tendo manifestações contra o governo Netanyahu, nas ruas de Tel Aviv, e manifestantes pró-Netanyahu, foram batendo os manifestantes antes do Netanyahu, com porresco, com carcetetes, com barras de ferro, enfim, no meio de uma guerra, como é que você está protestando, enfim, essa é a situação, os confrontos, eles levam a gente a isso, enfim, a gente pode não chamar de guerra pela desproporcionalidade, pode adotar esse princípio da Bárbara, pode ser que ela tenha razão, mas a população de Jair, isso vive em si, o que está acontecendo agora, como uma guerra, então, nesse aspecto, a gente precisa chamar isso de guerra, porque assim a população está vendo, e, numa guerra, você se voltar contra o governo, muitas vezes, você é visto como traidor, e isso é típico do chauvinismo, do nacionalismo chauvinista, então, eu não sou otimista para o que vai acontecendo aqui para frente, não só porque a minha vida, pessoalmente, está em risco da minha família, enfim, eu não sou otimista porque, ainda que a gente termine, em duas semanas, no espaço curto, essa guerra, o risboa lá não entre, e tudo seja controlado, e etc., a gente vai ter um futuro bastante complicado pela frente, a cidade está rachada, a cidade de Renan está rachada, enfim, a população não vai esquecer o que aconteceu no sábado, tão cedo, e, enfim, é verdade, eu acredito na divisão em dois estados, porque eu preciso me apoiar em alguma coisa, mas, a gente não está próximo disso, e, obviamente, não com esse governo atual de Israel, e eventos como esse, afastam a gente mais ainda de qualquer possibilidade de entendimento, de acordo, e coloca a gente em cenários de guerra constantes. Muito bem, queria te fazer a última pergunta, antes de liberar você, mas você, você que manda. Não, pode fazer. Eu queria saber o que você achou da posição do Lula, do presidente Lula, eu até separei um print aqui, para o pessoal lembrar, o Lula, assim que ele ficou sabendo dos ataques do Hamas, deixa eu botar na tela, deixa eu botar na tela, até a Bárbara não gostou muito, mas aqui, o Lula, ele, eu fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel, que causaram numerosas vítimas. Ao expressar minhas condolências familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas, o Brasil não poupará as forças para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da presidência do Conselho de Segurança da ONU, que calhou do Lula, nesse momento, ser o presidente do Conselho de Segurança da ONU. Inclusive, ele chamou uma reunião emergencial, conclama a comunidade internacional trabalhar para que se retomem imeditamente as negociações que conduzam a uma solução ao conflito que garanta a existência de um Estado palestino economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel dentro das fronteiras seguras para ambos os lados. O que você achou dessa posição do Lula? Olha, essa posição traduz se não exatamente, quase exatamente a minha visão. Eu acho que foi uma posição, o Brasil em geral do ponto de vista diplomático é um país que se coloca numa posição neutra, enfim, normalmente o Brasil tende, especialmente os governos do PT, a uma solidariedade maior com o lado palestino, porque, enfim, além de ser o lado que sofre o regime de ocupação, enfim, é o lado que paga o preço, enfim, então é natural e é legítimo e é correto do meu ponto de vista. E dessa vez, o que eu acho interessante do ponto de vista do Lula é que, no momento que a maior parte das vítimas, pelo menos até agora, foram os israelenses, ele não fechou os olhos para isso, então ele não justificou a barbárie, ele prestou condolências aos familiares e condenou os ataques. E, para mim, isso é a atitude correta. O fato de você prestar solidariedade e condolência às famílias da vítima, dos civis que vivem no Estado opressor, não quer dizer que você está apoiando a ocupação, quer dizer só que você está sendo humano. E eu acho que isso ele foi na declaração e, para mim, eu concordo plenamente com isso e a solução que ele tem para o conflito é a mesma que eu tenho para o conflito. A gente precisa de uma solução de dois Estados justa e que os países possam ver no regime de segurança e de cooperação. Maravilha. Maravilha. Deixa eu só voltar aqui, botar o seu nome de novo. Volta aqui para só ver o seu nome. Tirar esse... João Quatos. Miragaia. João, muito obrigado pela participação. Muitas... Desejo aí muita segurança para você e sua família. E... Essa... Pelo jeito, vai durar ainda um tempo, né? Então, a gente mantém contato aí que sempre você quiser voltar aqui para apresentar seus pontos de vista, né? O jornal é... Até depois, se você quiser fazer um debate com a Bárbara aqui, podemos fazer também, tá? Fica à vontade. ótimo. Bom, estou aberto aos futuros convites, Miguel, é um prazer participar. Enfim, obrigado aí pelos votos de tranquilidade, espero que isso acabe logo, enfim, acho que a gente não precisa disso, mas não sou eu que decido, então a gente só tem que torcer. Um abraço para você e para todo mundo que assistiu. É isso aí. Abraço, João. Até logo. Tchau.